Eu preciso de mim Ele passa, o tempo vai parar Quando fala, é fúdica no ar Me conquista, querendo não querer É tudo em mim, que eu preciso de mim Quando bater na copa, deixa eu entrar Pra te ganhar, te dar o chato No mundo da rua, tudo vai ficar Descobrir de amor, é azul Quando a gente gosta, o amor é um rato sério Que tem lá, ser sincero, pra acordar Mas você divide, na verdade, o desejo molhar Quando a gente gosta, vale a pena qualquer coisa Mas o churro nunca se viu, pra ficar Eu preciso de mim, que eu preciso de mim Eu preciso de mim, que eu preciso de mim Eu preciso de mim, que eu preciso de mim É se ganhar de nossa flor No mundo da lua sempre o pai fica Descobrindo a morrer é tudo Quando a gente gosta O amor é o caso sério E tem lá o seu inferno Pra contar Mas você desiste Na verdade o desejo Morar Quando a gente gosta Vale a pena qualquer coisa Sobe tudo no cantinho Pra brincar Um sorriso pra te convencer Da muito pro ar Na 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 é Na 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 na, na 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 Ele é tudo e aceita o coração Ele é tudo e sim Que eu preciso de você Ele é tudo e sim Que eu preciso de você